Música 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 Me deserril, abenço Não se apresenta Que o povo se alimenta Não se tem aqui, de nós frio e se alimenta Que a vasofaria, a minha vida não se arrebenta Que a filosofia, a minha vida não se argumenta Letras de poesia, até prazo, não se liberta Motivo de alegria, até não errada essa comenta Quando eu escrevo letras, enxente, mas a minha vida morre Se hoje em sua letra, o motivo é quem se adope Põe no casseta, mas na minha vida de hipócrita Que a minha vida não se afeta, mas a minha vida não se afeta Quando você está discutindo, mais capa, amor e nada Com aquele poder divino, não se até despancada Adultos e meninos, só o bino, não está roada Reventa aquele beat fino, como eu moro nessa paragem No fase da touca, no rap bonota É nós que está de boa, tá lendo de fora No fase da touca, no bambu a prova É nós que está negueiro, quando o rap tá touca No fase da touca, no rap bonota É nós que está de boa, tá lendo de fora No fase da touca, no bambu a prova É nós que está negueiro, quando o rap tá touca Tuta fase pa' mim, pa' nas minhas pa' na street Rap na minha te toca, a senhora se limite Muita dia faze, mas que laca suficiente Não traz indiferente, pois de ideia não nos metem Gata fase só pode me arromar, ciba, aliviou Minha boa é fazer sincero, minha rap tá dobril Que as brigadas entende, minhas gostas e ignora Mas que ela não tem cede, essa broma daí embora Tuta fase pa' mim, tá ouvido pela Minha rap bota xing, que tem nada flã Minhas boi estão com minha vitória, não te chega lã Minhas palavras te tocou, minhas flow, te emocionou E a canada parcidade, é verdade, que essa flow Rap de a visão, que tem cura, mas minha bro Minha boa é fazer pa' não gostar desses, falam que importa Minha pazza, a senhora é que meus outros portas Minha pazita toca, minho rap bota É nós que está de volta, talenos de fora No fase bonota, no bimbo a prova É nós que está negueiro com o rap da toca Minha pazita toca, minho rap bota É nós que está de volta, talenos de fora No fase bonota, no bimbo a prova É nós que está negueiro com o rap da toca Hoje em corda com sorriso Minha dedo, tinha aliança Sentimei na praíza, punha sonho desde a infância E aos canções com escultura, põe um anel de ouro Põe no mundo, mente, gira, moda, um tesouro Inspiração divina, o sol transmite para papel Fazer rimas com sentido, o povo pode percebê-lo Motivação, tem gente, não põe a verdade na beat Galando o som que me tive, para a realidade transmite De coração, minha poesia, só transmitir para street Inspiração profunda, fazer com seus bonitos De coração, para o mundo, só trans, rimas inércitos Hip hop fazem sura, cantam vida, fazem chora Num novo pança corre, mas hip hop não me mora Um batalha vencível, manca se pára poli Odio te obi, põe a vida, imante sempre comi Nunca faz e te toca, num rap e vou notar E nós que saí de borda, talentos de fora Nun faz e vou notar, num bambu aprova E nós que saí de gero, punha o rap e te toca Nun faz e te toca, num rap e vou notar E nós que saí de borda, talentos de fora Nun faz e vou notar, num bambu aprova E nós que saí de gero, punha o rap e te toca Nun faz e vou notar, num bambu aprova